Vamos sair um pouco do mercado de pilotos e vamos falar sobre desenvolvimento dos carros, principalmente de Alpine, Mercedes e Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, vamos começar com a Alpine, em que Bruno Faminho, chefe da equipe, falou que existe muito trabalho a ser feito. Em entrevista que você confere aí na descrição, ele fala que o papel dele é reestruturar a equipe e que agora ele está ficando em Enston, basicamente, e precisa mudar a forma com que eles desenvolvem o carro para ser mais ágil e mais eficiente. Reitera que tem muito trabalho a ser feito e começaram a fazer algumas modificações na organização técnica, conforme, inclusive, nós vimos aqui recentemente, e também precisam mudar o mindset, a mentalidade dos caras para ter motivação de todo o staff e também um melhor processo e melhor organização. Ou seja, a Alpine basicamente precisa reformular tudo do zero, o que não é nenhuma novidade, nós já falamos inúmeras vezes sobre a Alpine aqui no canal, e quando você tem o chefe de equipe falando que tudo precisa ser modificado, você vê que está tudo muito errado. Vamos pegar o exemplo da Haas, que mudou de chefe de equipe, mudaram processos e estão colhendo frutos? Pois é, você imagina que uma Alpine que tem muito mais recurso e estrutura do que a Haas deveria apresentar resultados melhores e você vê que tinha muita coisa errada lá dentro para eles estarem na situação em que se encontram. Vamos ver se vai dar certo, na Fórmula 1 as mudanças tendem a ser muito mais demoradas quando você precisa fazer algo drástico assim, então não vai ser do dia para a noite e dificilmente vai ser para 2025. Provavelmente estaremos falando de uma Alpine diferente no regulamento 26 em diante. Agora vamos falar de Mercedes, que é uma equipe que tem chamado bastante atenção nesse regulamento do efeito solo por justamente ficar batendo cabeça. eles não conseguem desenvolver efetivamente o seu carro e ficam nos mesmos problemas já há três temporadas. E aí quem veio a público também, aí na descrição você confere, falar sobre o que está acontecendo e o que precisam melhorar foi o James Ellison, que chegou como o grande salvador da pátria e que acabou fazendo esse carro da Mercedes, o W15. De acordo com o James Ellison, eles têm sofrido terrivelmente com o understeer e tem tido uma frente limitada, especialmente em baixa velocidade. E quando isso acontece, os pneus dianteiros falam meio que não quero virar. Então o piloto é obrigado a se recuperar na saída da curva com o acelerador e isso mata os pneus. E na China isso foi amplificado. Outro detalhe também que é dito pelo James Ellison é que vão precisar melhorar a afinação do carro com as peças que levam também para que possam ser melhoradas. Eles têm um pacote de atualização chegando já para Miami, mas também tem componentes que esperam que corrijam o equilíbrio que está causando bastante dificuldade. E aí acaba mesmo gerando essa circunstância, como ele citou, do understeer. Em alguns outros carros, dependendo aí de como está a máquina, pode causar um oversteer. Então depende muito de como está sendo feita a máquina. E para finalizar, ele disse que definitivamente aprenderam que no final de semana de sprint com um novo regulamento, em que você tem dois parques fechados, eles devem ser ambiciosos e fazer um setup bem ousado já para a corrida sprint. E depois você ajusta para a corrida principal e não o contrário. Então eles esperam estar em uma melhor posição com as atualizações em Miami, também já pensando em uma recompensa de tempo no qualifying, que é uma parte muito apertada do grid e que se você ganhar um, dois décimos já faz uma diferença enorme na sua posição de largada. Ou seja, a Mercedes está tendo problemas grandes de equilíbrio e isso tem afetado outras áreas do carro. O lado positivo é que já identificaram esses problemas. O negativo é que vão ter que testar, ainda não sabem se vai funcionar ou não a atualização. O que eles vão ter basicamente em Miami? Um novo assoalho já está garantido. Então nós poderemos ver uma mudança grande na Mercedes, porque o assoalho é fundamental para esse regulamento do efeito solo, o que deve sim trazer algum tipo de ganho de performance e muito provavelmente os dois pilotos estarão com a atualização, já que uma equipe como a Mercedes tende a levar já para os dois pilotos. Vamos acompanhar quando estiver chegando ali o momento do grande prêmio, do final de semana, saem as atualizações de forma oficial, a gente vai saber o que a Mercedes está mexendo e querendo mudar no W15. Agora vamos falar de Ferrari, que inclusive você encontra camisetas da Ferrari, da Mercedes, da Alpine, lá na paddock BR, 100% algodão e não encolhe. Se fosse você, entraria lá e pegaria com o cupom RESSACF1 para ter desconto e frete grátis. O feedback tem sido muito bom de vocês. Mas falando de Ferrari, também terão atualizações, atualizações, mas não em Miami, como já temos falado há um bom tempo, atualizações lá na Emília Romanha, em Imola. E essas atualizações serão uma espécie de resposta à atualização que a Red Bull levou ao Japão e também a que a McLaren vai levar para Miami. Existe uma pequena chance da Ferrari estar levando atualizações para Miami, mas até o momento não tem uma confirmação oficial. Vamos ficar de olho para ver se sai isso em breve. Só que qual é o importante aqui da Ferrari? Carlos Sainz falou após o Grande Prêmio da China que para pistas como aquela, da China no caso, as atualizações teriam ajudado muito. Já para pistas como a Austrália, a Ferrari está mais ou menos bem, mas também a Red Bull levou uma atualização para o Japão e mudou um pouquinho de novo a ordem à distância. Então eles estão esperando para ver como vão ter esse a mais no Grande Prêmio da Emília Romanha e qual o ganho que vai ter em termos de performance pura. Já Charles Leclerc afirma que as atualizações serão importantíssimas porque darão uma direção para o resto do ano. Ele está confiante porque a equipe fez um grande trabalho até agora e vão ver até onde as novas peças os levarão. E essa fala do Leclerc não é aleatória, assim como a do Sainz também não é aleatória. Isso porque a correspondente da Sky Sports, a Mara Sangiorno, que participou inclusive aí da matéria que você vai estar lendo na descrição, afirmou que a Ferrari, desde o início do ano, tem sido muito confiante no desempenho do seu carro e também está muito confiante nas atualizações. Eles acreditam que sim, essas atualizações serão um game changer, vai mudar mesmo a forma com que esse carro desempenha em quali e em corrida. A Ferrari entendeu o caminho que precisava seguir, então ela sabe exatamente aonde atacar e pelo visto nas simulações tem tido resultados expressivos e ao contrário do que tem acontecido, por exemplo, com a Mercedes ou com a Alpine, o carro tem tido excelente correlação da pista com o simulador. Então você vê que há motivos para a Ferrari estar muito empolgada com essa atualização. O próprio chefe da equipe, o Frederico Fassor, já falou também, nós trouxemos vídeo no canal, isso deve ter um mês, talvez um mês e pouco, que essas atualizações devem dar à Ferrari a possibilidade de bater de frente com a Red Bull em determinadas pistas, ou seja, esperam um grande ganho de performance, o que vai ser curioso. Na Austrália a Ferrari correu muito bem, na verdade a Ferrari vinha andando muito bem se comparado ao Sainz, andando na mesma balada, eu trouxe aqui para vocês os comparativos, só que no Japão, quando teve a atualização da Red Bull, aí as coisas já mudaram um pouco de figura, você viu que a Red Bull realmente descolou totalmente do pessoal e a Ferrari não conseguiu acertar o seu carro, você vê que teve esse problema aí. Já na China também houve esse detalhe da Red Bull se descolar um pouco de todo mundo, então você está vendo que esses detalhes estão pegando, a Red Bull atualizou o seu carro, está indo bem mais rápido, a Ferrari vai tentar tirar essa diferença na atualização da Emília Romanha. Então, por uma temporada mais disputada, a gente fica na expectativa do que a Ferrari vai trazer, se vai corresponder ou não a essa atualização. Eu quero saber a sua expectativa para cada uma dessas três equipes aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1, e claro, entrar nos nossos parceiros, tem aí Instant Gain também para jogos, gift cards aí embaixo, pelos melhores preços, os links estão na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado! Obrigado! Obrigado!